A chegada do coronavírus no Brasil causou um alerta nacional. O governo brasileiro tem tomado medidas para conter uma possível disseminação da doença. A recomendação é para que pessoas possivelmente infectadas procurem imediatamente uma unidade médica. Pelos critérios do Ministério da Saúde, um paciente para ser considerado suspeito, ele deve apresentar febre ou algum sintoma respiratório, como tosse ou dificuldade para respirar, além de histórico de viagem para alguma área com transmissão local, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais. Enquadram-se ainda pessoas que tiveram histórico de contato com algum caso suspeito de coronavírus. Em Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia, a Prefeitura inaugurou um centro especializado da doença. Em Minas Gerais, outros seis hospitais foram selecionados como referência para o encaminhamento de eventuais casos suspeitos. Essa é uma estrutura que foi dimensionada para o atendimento no momento. A secretaria avalia diariamente o volume e é possível que ela seja aumentada. Hoje o que nós contamos? Hoje nós temos um médico com treinamento para o reconhecimento dos sintomas, esse atendimento com as bases epidemiológicas. Temos enfermeiros, temos técnicos de enfermagem e apoio administrativo e de laboratório para a coleta dos exames para confirmação ou não da infecção pelo coronavírus. Nós temos um profissional que vai acolher todas as pessoas que chegam e orientam daqueles que chegam os que devem vir para o ambulatório especializado, para o centro especializado. Essa pessoa passa por uma triagem, um acolhimento com classificação de risco por um enfermeiro e tem um médico para poder dar o atendimento final. Daí, em cima desse atendimento, esse paciente pode ser encaminhado para observação domiciliar, ele pode ser descartado ou se tiver sinais de gravidade, nós temos aqui até 10 leitos para poder acomodar as pessoas que possam ter algum sintoma de gravidade. Todas as 9 UPAs e os 152 Centros de Saúde do município passaram para um treinamento, para um matriciamento, para os profissionais perceberem e terem o reconhecimento daqueles pacientes potencialmente portadores ou não da infecção pelo coronavírus. Nós nos reunimos frequentemente avaliando as estratégias e observando aquilo que precisa ser feito. O principal remédio ainda continua sendo a prevenção. Evitar estar em grandes aglomerações, não tossir e espirrar em público. Caso faça, utilizar a face interna do braço ou do cotovelo para poder ser feito. Lavar bem as mãos, a utilização do álcool gel e aquelas pessoas que têm os sintomas utilizar a máscara comum. Então, assim, são situações que são comuns a todas as infecções respiratórias, não só o coronavírus. E o que a gente coloca hoje é a prevenção. Existindo higiene, existindo a prevenção, a possibilidade do vírus circular no nosso ambiente é menor. Rede Super. Inspirando você. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho